Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou professor de gramática, vou falar de um assunto que costuma aterrorizar adolescentes aí no que se refere à gramática, que é a transitividade verbal. Mas antes de eu falar do assunto, quero pedir para que vocês curtam a página, compartilhem, comentem o vídeo lá no nosso canal e assim a gente pode multiplicar aí essa aula para outros alunos que precisam de ajuda nesse assunto. Então, o nosso assunto da aula será transitividade verbal e aí eu começo a falar para vocês sobre o conceito de transitividade, o que significa na verdade quando o verbo transita. Nós atualmente utilizamos o sentido, o nome transitar de maneira bastante equivocada, porque transito para a gente hoje significa o que? Estar parado, não sair do lugar. Mas na realidade, a palavra transito significa andar, significa se locomover e é isso que acontece com o verbo em sua transitividade. O verbo, ele vai possuir, ele possui uma capacidade de transmitir, né, de transmitir o seu significado para uma outra palavra ou manter somente em si mesmo essa palavra, esse seu significado. E é a partir daí que a gente tem a noção e o conceito de transitividade. Mas, para efeito pedagógico, para facilitar a nossa vida, nós dizemos que os verbos podem ter dois tipos de transitividade. Ou ele vai ser transitivo ou ele vai ser intransitivo, que é o que a gente vai ver já já. Vamos parar um pouquinho para falar do verbo que é transitivo. Se o verbo, ele é transitivo, significa que ele transita, ele caminha. O seu significado não está só nele. O seu significado passa dele próprio para outra palavra dentro da oração, dentro da frase. E essa passagem, essa transmissão de significado pode acontecer de maneira direta, de maneira indireta ou duplamente. Como é que vai funcionar isso? O verbo que é transitivo direto é aquele que passa o seu significado direto para uma outra palavra, sem ajuda de nenhuma preposição. O transitivo indireto é aquele que pede ajuda de uma preposição. E o transitivo direto e indireto é que vai ter uma dupla passagem aí, que a gente já vai ver nos exemplos. Mas o que é que fica claro, que eu preciso que fique claro para vocês nesse primeiro momento? O verbo, quando é transitivo, ele não possui sentido completo. Ele sozinho não se basta. Ele sozinho não consegue apresentar sentido à frase. E por isso ele precisa da ajuda de uma outra palavra. Por isso que o seu significado, sozinho, não se basta. E aí ele vai recorrer à ajuda de outros elementos na frase para compor esse sentido. Então, nesse primeiro exemplo que a gente tem, o professor leu. Se eu simplesmente parasse a oração aqui, parasse a frase nesse momento, vocês me diriam, o professor leu o quê? Porque quem lê, lê algo ou alguma coisa. Então, eu sei que este verbo ler, ele tem um sentido incompleto. Ele sozinho não se basta. Ele precisa de auxílio. Então, aí a gente já tem o primeiro conceito. Um verbo que sozinho não tem sentido completo, portanto ele é incompleto. Ele é um verbo transitivo. Tá ok? Se eu completar a frase, o professor leu a poesia, eu tenho que o termo a poesia completa o sentido do verbo ler. Então, é aí que aparece para a gente que o verbo é transitivo. E olha, perceba que entre o verbo e o seu complemento, não há nenhuma preposição. Ah, professor, mas esse A aqui, esse A é preposição. Não. O A, ele é preposição em outros contextos. Nesse contexto, esse A aqui é um artigo. Portanto, se entre o verbo e o seu complemento, não há preposição, significa que a transitividade do verbo é uma transitividade direta. E aí, como é que se chama esse termo que completa o sentido do verbo? Todo termo que completa o sentido de um verbo chama-se objeto. Esse objeto vai acompanhar a transitividade do verbo. Se o verbo é transitivo direto, o objeto também será objeto direto. É uma relação clara de igualdade. Nunca, jamais vai existir verbo transitivo direto com um objeto indireto. A não ser que nós tenhamos a dupla transitividade que a gente vai ver já já. Então, resumindo esse exemplo aqui, o professor leu a poesia, eu tenho o verbo ler transitivo direto, exigindo um complemento sem preposição. A poesia é o objeto direto. Tá ok? Nesse exemplo aqui, confio nos meus amigos. Quem confia, confia em algo ou em alguém. Então, o próprio verbo confiar, ele exige um complemento preposicionado. Ele exige um complemento regido por uma preposição. Então, sempre que o verbo pede um complemento com o auxílio de preposição, nós dizemos que esse verbo é transitivo indireto. Por que que é indireto? Porque a ligação entre o verbo e o complemento se dá de forma indireta. Não é direta, é uma ligação a partir do auxílio da preposição, que no caso aqui é a preposição em. Lembre-se que aqui, confio nos meus amigos, a preposição em aparece contraída com o artigo definido os. Tá ok? Mas a preposição está presente. O termo, portanto, que vai completar o sentido de um verbo transitivo indireto é objeto indireto. Lembra do que eu falei anteriormente? A relação entre verbo e objeto tem que ser igual. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto só pode ser indireto também. O outro tipo de transitividade que a gente vai ter é quando o verbo apresenta essa dupla transitividade. Ao mesmo tempo, ele vai pedir um objeto direto e um objeto indireto. Nesse exemplo, entregue o envelope ao diretor, se eu pensar no significado do verbo neste contexto, eu tenho que quem entrega, entrega algo a alguém. Então, eu tenho aí uma dupla transitividade. O primeiro complemento, o envelope, é o complemento direto, é o objeto direto, e ao diretor é o objeto indireto. Olha a preposição A aqui aparecendo. Então, neste exemplo, o verbo entregar é o que a gramática chama de VTDI. Verbo transitivo direto e indireto. Apresenta dois complementos. Um direto, sem preposição, e um indireto, com auxílio de preposição. Existem alguns verbos que serão sempre transitivos diretos, outros que serão sempre transitivos indiretos, e existem verbos que vão possibilitar essa dupla transitividade. Não dá para decorar quais são os verbos transitivos diretos, quais são os transitivos indiretos. Não adianta. O segredo é analisar caso a caso. Cada verbo vai assumir uma transitividade diferente em cada contexto em que ele for utilizado. Então, até agora, a gente falou dos verbos que precisam de complemento, que são, portanto, transitivos. Mas, existe uma outra categoria de verbos, que são aqueles que não pedem complemento algum, que sozinhos já se bastam, que o seu significado está somente nele. Bem, essa categoria de verbos, que são os verbos intransitivos, olha lá o sentido do nome. Intransitivo, nega, ele não transita. O verbo, ele não transita. Ele sozinho tem o seu significado, sem precisar do auxílio de nenhum complemento, de nenhum objeto. Então, não vai existir objeto direto, nem objeto indireto, quando nós estivermos trabalhando com verbos intransitivos. Se nós pensarmos nesses exemplos, meus pais chegaram. Quem chega, chega. Acabou. O trem partiu. Já foi. Acabou também. Bem, nem o verbo chegar e nem o verbo partir exigem complementos. Aí, vocês podem estar se perguntando, ah, professor, e se eu quisesse dizer, meus pais chegaram ontem, meus pais chegaram cansados, meus pais chegaram cedo, o trem partiu atrasado, o trem partiu agora. Toda e qualquer informação que se acrescenta a um verbo intransitivo, não é considerado pela gramática complemento verbal. A gramática vai considerar essas informações como adjuntos adverbiais. E aí, é um outro assunto para uma outra aula. Mas, se tratando de verbos intransitivos, o que é importante que vocês guardem é que esses verbos não vão ter objetos, não vão ter complementos verbais. Vão ter, no máximo, complementos circunstanciais, que nós chamamos na gramática de adjuntos adverbiais. E aí, pode ser de tempo, de modo, de lugar, de negação, enfim. Há uma série de circunstâncias expressas pelos adverbios que, aí sim, eles podem estar atuando sobre os verbos intransitivos. Pessoal, é um assunto bastante complicado, bastante complexo. Eu espero que eu possa ter ajudado. E estou à disposição de vocês. Um abraço. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho